A ENSA é arte, arte é a ENSA, frase dita pelos expositores e também artistas que vieram visitar essa exposição em comemoração aos 45 anos de existência da ENSA Seguros de Angola. Olha, deixa-lhe dizer que esta é uma exposição muito especial. Se continuares em nossa companhia, já saberás porquê. Não te esqueças, somos o Programar Quiz. E como é que surgiu a ideia de juntar as obras premiadas para fazerem parte desta exposição nestes 45 anos de existência? A ENSA, no âmbito das comemorações, decidiu fazer um certame onde reunia todos os vencedores, ou seja, só aqueles primeiros classificados das 16 edições do ENSA Arte. É bonito saber quando nós temos um projeto e este continua a marcar os seus passos. E hoje já fazia parte destes 45 anos da ENSA. Não, isto mais do que um agradecimento. É um orgulho extremamente grande eu ter a possibilidade de poder estar a presenciar isto, não é? É uma vitória tremendíssima, não apenas da ENSA, empresa de que sou fundador, onde daí eu fui mentor da primeira exposição de pintura que se realizou em 1990. Sinto-me bastante regozijado porque neste momento posso considerar que sou dos únicos sobreviventes que fez parte na criação, digamos, deste prêmio. A grande parte do Vitex, do Cabranches, do Augusto Ferreira e outros cantos. Neste momento também temos um dos íconos das nossas artes em Angola, que é o António Olo, que neste momento não está muito bem de saúde. Mas, portanto, eu era o mais jovem naquela altura e que, passados estes anos, estamos aqui. E é uma grande responsabilidade para os que na ENSA, seus trabalhadores e líderes, teimam em fazer o ENSA Arte e fazem-no porque existe uma grande consciência cultural em que se baseia a responsabilidade cultural das empresas. E também mostrar à sociedade aquilo que constitui a responsabilidade social da ENSA, o apoio aos nossos artistas. Venham ao Museu da Moeda, no horário de funcionamento normal, que é das 9 da manhã às 15 horas. Venham visitar esta magnífica exposição de pintura, escultura, fotografia, cerâmica. São 33 anos de existência do ENSA Arte, o maior concurso de artes plásticas da Angola. Não percam esta oportunidade até o dia 7 de junho.